Meu nome é Karina Tranjan, eu tenho uma loja de acessórios, uma loja popular, numa região popular do Rio de Janeiro, chamado Karina Acessórios. E eu estou no mercado há 30 anos. Eu sempre quis expandir o meu negócio, e eu sempre fui atualizada com o mercado. Eu sempre estou tentando melhorar. E eu tinha o sonho de ter uma loja virtual. E não dava certo. Eu tentei fazer a primeira vez, a segunda vez, mas foi assim, projetos, e eu sentia que eu não tinha conhecimento suficiente para entrar nesse tipo de mercado. E aí, com o surgimento do Instagram, eu comecei a seguir o Instagram e descobri a Sabrina. Eu descobri a Sabrina e eu me interessei muito, até porque a gente conhece a Francisca Joias, e a Sabrina é uma pessoa incrível, eu já tinha admiração por ela. Mas assim, foi muito rápido. De imediato, eu... algum tipo de... tinha que colocar o e-mail, era algum tipo de ação, e eu rapidamente coloquei o e-mail. E coloquei o e-mail e recebi o e-mail para preencher uma ficha que se queria participar de uma mentoria. Na mesma hora, eu preenchi aquilo, assim, rapidamente, com toda a certeza que eu queria isso. Que eu queria que eu tinha encontrado o caminho, como se fosse assim, você tem um objetivo, você encontrou aquilo ali, aquele ouro que você estava esperando. E eu, imediatamente, eu respondi aquilo tudo. O meu negócio mudou muito. Eu, como pessoa, me senti muito, muito apoiada. E, principalmente, as instruções que eu precisava, no meu limite, no meu tempo. Eu não sou da área tecnológica. Então, para mim, tudo eu achava um bicho de sete cabeças, e eu achava que eu estava um peixe fora d'água. E, para mim, conviver com um mundo diferente, que é um mundo do empreendedorismo. Eu nunca me senti uma empreendedora. Eu sempre me senti uma comerciante, uma pessoa que comprava, vendia, que sabia o que fazia, mas não com projetos definidos, com metas. É muito diferente, porque você não aprende isso. Não tem uma pessoa para te acompanhar no seu negócio. O meu negócio, hoje, ele está preparado para o futuro. Ele está preparado para um... Ele está firme. Ele está mais firme no mercado. E eu estou mais firme para levar o meu negócio bem mais adiante. Olha, normalmente, as pessoas acham que sabem tudo. Normalmente, as pessoas escondem o seu negócio, como fez, como não fez. E estar num grupo de mentoria comandado pela Sabrina é uma coisa muito, muito enriquecedora, porque a gente se sente muito sozinho no seu próprio negócio. Você não tem para quem perguntar nem onde que você compra um insumo qualquer, onde você compra a sua caixinha. Uma coisa boba. Você não tem... Porque as pessoas não abrem muito para você. E o grupo da mentoria, ele é um apoio total. É um apoio técnico, é um apoio emocional, é um planejamento que a Sabrina tem para levar a gente à frente do negócio e, passo a passo, melhorar o negócio. Nós somos individuais, tratados como problemas individuais e metas individuais e somos coletivos. E nós somos incentivados a ajudar um ao outro, a troca de experiência, nem se fala, a troca de experiência em qualquer situação da vida, ela é importante, mas não tem só a troca de experiência. Tem uma amizade, tem um interesse pelo negócio do outro, tem um carinho muito grande e tem a parte técnica. A Sabrina, ela planeja o que o grupo, o próximo passo, o grupo já está bom nisso. Então, vamos para isso e vamos para isso. Então, a gente vem caminhando num processo de crescimento muito, muito grande. quer dizer que não pode ser comparado. Alguém tem um tipo de negócio, o outro, a gente tem um crescimento como pessoa, como profissional, que as pessoas não imaginam, acham que vão para o grupo de mentoria, têm que contar, têm que contar os seus segredos. Não, nada, nada, nada a ver com isso. Olha, a gente investe em tudo. A gente investe com o filho na escola, com a sua própria formação, universidades, curso, pós-graduação, seja lá o que for. Mas, objetivamente, o que as pessoas não dão valor é o que mais tem valor. é quando você tem uma direção, uma orientação especial para o seu negócio, uma mentoria, o empreendedorismo, eu não sei falar de outros, mas esse aqui que eu participo, da Sabrina, a nossa mentoria, é um ambiente cordial, agradável, de companheirismo, de colaboração, de crescimento técnico, de crescimento profissional, de resultados. Essa é a minha vivência.